Olá, vamos a nossa reflexão de hoje. É maravilhoso todos os dias podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra, refletir no que a sua palavra nos diz. E no nosso livro dia a dia temos uma reflexão para cada dia do ano. E hoje vamos ter este título, Ser como Mestre. Baseado em Mateus capítulo 10, do verso 24 ao 39. Abra sua Bíblia neste texto, leiam, creia na palavra. Mateus 10, 24 a 39. No versículo 25 de Mateus 10 nós lemos, Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu Senhor. Um pequeno poema. Senhor, tu és o nosso alvo maior, que a cada dia possa ser melhor a nossa comunhão em oração, buscando perfeição e a glorificação do teu santo nome. Teu perdão minhas falhas consome, quando as confesso e as deixo. E quando das provas não me queixo, experimento perfeita paz, alegria que me satisfaz. Quero mais e mais aprender de ti, a ser manso e humilde, isto te pedi, a ter nos olhos o amor que desfaz toda a dor, do irmão, do próximo necessitado, que se encontra prostrado. Quero cantar, contar ao mundo inteiro, que o mais importante não é o dinheiro, a fama, o nome, a posição, mas ter de Cristo o mesmo coração, a mesma unção e poder conceder perdão, ser como um mestre em pureza e em bondade, sendo livre com ele nas asas da verdade. Jesus é o modelo de vida para o cristão. Ele nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós e conceder-nos o poder para ter este caráter belíssimo do Senhor. Saber amar, saber perdoar, saber abençoar, saber se dar. Eis o nosso grande alvo, ser como o nosso mestre na beleza da sua santidade, refletir aqui no mundo a sua glória e Deus trabalha por isso, pode ter certeza. Vamos orar. Pai, o que eu mais quero em meu viver é refletir é refletir a glória do teu caráter, do caráter de Jesus, do meu mestre. Aqui na terra, ajuda-me sem teu Espírito Santo, isto é impossível. Ensina-me a discernir a tua voz e obedecer-te sempre enquanto viver. Amém. Aleluia. Como é bom buscar esta verdade, buscar ser como o nosso mestre Jesus. Ler a palavra, meditar, orar, adorar o Senhor. Esta é a vontade de Deus, servindo ao próximo. Que você possa ler a sua palavra todos os dias, meditar, colocá-la em prática e servir ao Senhor de todo coração. Que você seja um Gideão, um Gideão 24 horas diante do Senhor, orando, adorando, pregando a palavra e vindo conosco até os confins da terra, fazendo missões. Deus te abençoe. Este livro, dia a dia, com essas meditações, uma para cada dia do ano, este livro está à sua disposição na versão digital no Amazon. Adquira-o, leia todos os dias, dê de presente, evangelize e faça missões conosco. Deus te abençoe. Deus te abençoe.